Música Um milhão de pessoas que passaram aqui acorrentadas, humilhadas, longe das suas raízes, das suas famílias. Lembrar é uma forma de resistir e não permitir que a discriminação, a opressão, numa sociedade ainda que estruturalmente é racista, nós precisamos fazer esse enfrentamento e essa luta. O BNDES está profundamente comprometido com esse processo. Legenda Adriana Zanotto